Porque as tecnologias foram fundamentais em um dos piores momentos que a humanidade passou, e o Brasil também passou para o momento da crise da Covid. E, neste momento, crise de Covid, pandemia seríssima, as tecnologias e os sindicatos patronais e dos trabalhadores, e aqui estou na presença do Patá, ele foi fundamental, inclusive, nesse processo, foram protagonistas. Graças ao direito coletivo, ao direito sindical, junto com as tecnologias, é que milhares de empregos e de empresas foram salvas, literalmente. Preservou-se muitos empregos e muitas empresas graças ao uso das tecnologias. Ela foi usada, foi utilizada positivamente, até porque todo mundo foi para o teletrabalho, todo mundo teve que ficar longe do local original do trabalho, e, mais do que nunca, as pessoas usando todos os meios telemáticos para poderem trabalhar. Então, esse é o aspecto positivo das tecnologias. O segundo aspecto, nesse momento da crise da Covid, onde, mais uma vez, os sindicatos e o direito coletivo foram protagonistas. O segundo aspecto do fenômeno da tecnologia é o nascimento de muitas atividades novas, muitas formas diferentes de trabalhar, graças ao uso, à existência da tecnologia. E, consequentemente, houve aumento de renda e proporcionando um impacto significativo econômico sobre o PIB brasileiro. Então, esse é o universo do uso positivo das tecnologias. Agora, tem o outro lado também do uso negativo das tecnologias, onde isso está acontecendo e tem impactos profundos nas relações de trabalho e no âmbito das relações trabalhistas. A hiperconexão. Nós sabemos que todo mundo aqui nessa sala está hiperconectado com todos os meios telemáticos de manhã, de tarde e de noite. Por isso que surge a questão do direito à desconexão. Então, no mundo do trabalho está se discutindo muito isso, a questão do direito à desconexão. Eu penso até, particularmente, que o direito à desconexão aqui no Brasil já está todo regulado. Quando você tem limitação de oito horas de diária, jornada semanal de trabalho de 44 horas semanais, férias, o direito à desconexão já está regulamentado. A questão do assédio moral virtual, justa causa virtual. Todos os fenômenos trabalhistas que aconteciam presencialmente acontecem hoje debaixo da tecnologia, através do seu uso indevido. E também a questão da saúde mental. Nós sabemos hoje que o excesso do uso de tecnologia tem impacto profundo na saúde do trabalhador. Obrigado.